É num mundo de cores diversas Onde o sol beija a terra Onde os ventos sussurram segredos de amor Caminhamos juntos sobre o mesmo céu estrelador Com corações abertos, ansiosos para florescer Desperte o amor coletivo E das suas mãos para o alto Onde não há fronteiras Apenas conexões unidas pela esperança E um abraço global Desperte o amor coletivo O mundo em uma canção Em um mundo de cores diversas Onde o sol beija a terra Onde os ventos sussurram segredos de amor Caminhamos juntos sobre o mesmo céu estrelado Com corações abertos, ansiosos para florescer Desperte o amor coletivo Pega suas mãos para o alto Onde não há fronteiras Apenas conexões Com corações abertos, ansiosos para o alto Com corações abertos, ansiosos para florescer Desperte o amor coletivo Pega suas mãos para o alto Com corações abertos, ansiosos para o alto